Ruídos na noite, ruídos na noite, ruídos no telhado Os passos das baratas, distraídas pelo pátio Ratos adultos, anjenos, dentes, porque ainda não sabem se vão ter hoje o que comer A mãe de um nenê que chora, nada é cantazosa como ele no cor Tudo tinha ruído, tudo tinha ruído O ruído rosa de uma rosa inconformada Que se sabe já ficando cega e aos poucos morta Ruído de roda A terra girando eternamente no mesmo lugar A primeira lasca do iceberg em que o alasca um dia racha O coração da moça que partiu sozinha no último metro O mar capaço humano de um asmático assustado Com seu próprio chiado Tudo tinha ruído Tudo tinha ruído Tudo tinha ruído Windows ligando lá longe Passar a noite em claro O boendo E a luz apagada Chora baixinho no escuro Despertador armado em seis e meia Migalha Migalhas de creme cracker O cinzeiro do plantão Do nove zero Um radinho Um radinho de filha Do cordeiro Que ressona sozinho No pé Sereno Tiros aqui e ali Motor de geladeira Comendo Entregador Uma moto Galo Insabiado Tudo tinha ruído Tudo tinha ruído Tudo tinha ruído Acho que só eu não tinha sentido